Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos! Hoje, me gata no Alanius aqui! Exatamente! Vocês não estão vendo não, mas o Alanius está com cabelo branco, especialmente para essa... para essa gravação aqui, com os olhos cinzas também, prateados, na verdade, muito bonitos, menino! Por que hoje, meus amigos? Nós temos que falar aí de Dragon Ball FighterZ, porque neste final de semana rolou a final da World Tour, que acontece aí durante todo o ano, entendeu? Essa etapa final agora foi em Paris, na França, e durante o campeonato ali, na verdade, logo após a final, que foi muito surpreendente, inclusive, eles revelaram o trailer da terceira temporada mostrando dois personagens que virão aí, que é o Goku Instinto Superior e a Grande Kefla, meus amigos! E a gente vai comentar sobre cada um desses detalhes aqui com vocês, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo, para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente! Gente, não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e log em seguida do Alanius, então vamos lá! Alanius Migat no Goku e Alanius, novamente! Comece falando aí, meu amigo, sobre a primeira coisa que eles mostraram nesse trailer da terceira temporada aqui, porque foi muita coisa, cara! Bom, eu queria começar comentando ali o momento da apresentação do trailer, que eu achei sensacional, que eles chamaram o Shenlong ali, foi muito da hora! A hora que eles anunciaram o trailer, né, que ele começa, ele já começa de forma espetacular, a empolgação vai lá para as alturas, porque eles começam com a cena do Dragon Ball FighterZ, onde o Goku e o Frieza enfrentam juntos o Jiren! É uma cena espetacular, se alguém não assistiu, desculpa pelo spoiler, mas acho que até essa altura do campeonato, todo mundo já deve ter visto! E eles começaram mostrando isso, que provavelmente é um dramatic finish aí, você com o Goku e o Frieza no mesmo time vencendo o Jiren, ou com provavelmente o Instinto Superior, provavelmente deve rolar esse dramatic finish aí! Eu também achei espetacular eles começarem a apresentação do trailer com esse momento, que é um dos mais emocionantes ali do Torneio do Poder, se não o mais emocionante da gente ver dois arco inimigos se unindo para poder vencer o Jiren, que foi uma das coisas mais memoráveis que eles fizeram no anime como um todo, pelo menos na minha visão! E é como o Alanis falou, provavelmente deve ser um dramatic finish aí com o Goku e o Instinto Superior e o Frieza no mesmo time, e a gente vencendo o Jiren, e depois eles mostram o Goku e o Instinto Superior finalmente, porque eles já tinham revelado que o personagem estaria na terceira temporada e tudo mais, e eles não mostraram um gameplay completo, eles mostraram uma prévia do que o personagem vai ser, mais especificamente quatro movimentos do personagem, o primeiro é aquele socão que ele dá no Jiren logo quando ele adquire o Instinto Superior completo, ele dá uma porrada no estômago do Jiren ali, meu amigo, que faz ele voar nas pedras, que é incrível! É muito forte esse momento! É uma porrada que até a gente faz... E depois, uma coisa interessante acontece ali, os próximos dois movimentos é o Jiren mandando poderes no Goku, e ele desviando desses poderes e aparecendo nas costas do Jiren, Alanis! Isso daí foi uma coisa que eu fiquei preocupado quando eu vi, porque, caramba, as duas vezes ele dá uma magia, quer dizer, as duas vezes o Jiren dá uma magia, e ele some e aparece nas costas, esquivando da magia, essa mecânica, meu, eu imagino que deve ser um reflect que você faz contra magia ou alguma coisa assim, não sei se tem algum comando, se não for bem trabalhado vai deixar ele muito roubado. Com certeza, cara, eu tava comentando isso com Alanis antes da gravação aqui, inclusive, que se eles não implementarem esse negócio de uma forma que seja justa, imagina só, toda vez que o cara mandar um poder no Goku Instinto Superior, ele aparecer atrás de você e combar, vai ficar bem roubado mesmo, não vai ser desse jeito, entendeu? Isso daí é um negócio pra ser uma luta que ninguém vai mandar magia, botãozinho A ali ou X, né, dependendo se a gente estiver jogando no Play, ninguém mais vai usar. É, eu acredito que vai ter alguma condição de uso dessa parada aí, que não vai ser tão roubado contra magias assim, eu não acho que eles vão fazer esse tipo de coisa. E o último golpe que eles mostram no Goku Instinto Superior ali, é um do anime também, só que antes dele atingir o migate no Goku completo, que é aquele onde o Jiren vai atacá-lo, entendeu? Aí ele dá uma desviada que ninguém vê, aí ele tá com a mão pro lado assim, né, o braço com o punho fechado pro lado. Aí ele começa a dar uma série de porradas e joga o Jiren na pedra. Então foi basicamente isso que eles mostraram no Goku Instinto Superior, a gente vai ter que esperar um trailer completo do personagem aí. Eles já anunciaram que o personagem vai sair na primavera, a gente não sabe exatamente qual. O Caio falou que a gente não sabe qual, porque cada hemisfério acontece em uma época diferente, viu? A gente não tá falando que tem duas primaveras, por favor. É, sim, exatamente. E logo depois disso, cara, eles mostraram de forma surpreendente, ninguém esperava, porque pra gente, eles iam mostrar somente um trailer completo do Goku Instinto Superior. Só que eles mostraram um pequeno teaser do personagem aí, e logo em seguida, eles mostram um trailer completo, desta vez, da Kefla, cara, que é a fusão da Caulifla e da Kali, que são as duas Saiyajins do Universo 6 lá do Torneio do Poder, que são personagens extremamente fodas, que eu gostei demais delas no anime, e principalmente dessa fusão delas também, que é muito poderosa. E ver essa personagem ali, cara, eu fiquei muito feliz. Apesar da breve aparição dela ali no torneio, entendeu? Ela já conquistou o coração de muita gente, e eu curti muito a participação dela também. E os golpes dela ali, cara, todos, claro, são referências ao anime também, né, mano? Eu fiquei muito surpreso quando eles mostraram a Kefla. Tinha vazado o Goku, e eu achei que ia ficar por isso mesmo. Ah, vazou o Goku, vou mostrar o Goku, e tá tudo certo. Mas não, a verdadeira surpresa realmente foi a Kefla, porque ninguém esperava, menos ainda, esperava que ela ia vir antes, no final do mês. E eu gostei bastante da apresentação, né, eu gostei bastante do que eles mostraram dela. Deu pra notar ali que ela tem alguns especiais de utilidade e tal, algumas coisas que vai ajudar bastante pra fazer alguns combos bem legais. Eu acredito que ela vai ser um personagem bem legal de jogar. Mostraram alguns movimentos dela ali, que deu vontade de ver mais e experimentar, sabe? Dentre os golpes normais que mostraram da personagem ali, a gente pôde ver alguns golpes especiais também, que a gente tava até conversando aqui, eu e o Alanius, alguns ali parecem ser level 1, que podem se transformar num level 2, tipo o Godita tem, entendeu? Você usa um ataque, aí você aperta o R1 novamente, no caso do Playstation aí, aí ele usa mais uma barra pra poder amplificar esse poder level 1 e transformar ele num level 2, entendeu? Ela parece ter muito isso aí. E tem um momento ali bem rápido, que ela parece dar um dash no ar, e aparece atrás do personagem poder bater também. As sequências de combo dela parecem ser mais padrão, assim, dentro do que são a maioria dos personagens, mas a gente vê que quando ela tá batendo no cara no ar ali, ela usa rajadas de energia pra poder mantê-lo e depois dá um knockdown, provavelmente. Então isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra poder ver mais detalhes aí que eles devem mostrar depois, porque a personagem lança em 28 de fevereiro. Então a gente em breve deve ter uma apresentação de gameplay mais robusta dela aí. E depois, eles mostram o level 3 dela, que é uma baita referência ao anime, porque justamente quando ela tá lutando contra o Goku no Instinto Superior ali, ainda não completo, e quando ela vê que ela não vai conseguir vencer o Goku, que tá complicado o negócio pro lado dela, ela apela, ela eleva o ki dela de tal forma que cria aquelas rajadas de energia vermelha que a gente vê, que inclusive no trailer, pegam a tela inteira, Lannius, e depois ela termina com aquele golpe foderoso lá, que o Goku desvia e dá um kamehameha na cara dela. Cara, uma das melhores cenas do anime. É impressionante esse momento, e realmente, eles colocarem esses especiais, só ficou muito legal, eu gostei bastante, e eles mostraram também os momentos ali de introdução, a hora que você vem, sei lá, que elas aparecem separadas já, eu gostei bastante do que eles apresentaram na construção do personagem. Instalei o Dragon Ball FighterZ aqui, pra começar a jogar de novo, que eles anunciaram da terceira temporada, fiquei com bastante vontade de voltar a jogar. Sim, cara, exatamente, e eles mostraram não só essa pose de vitória dela, que a fusão das duas se desfaz e elas caem ali, como também mostraram a intro do Goku Instinto Superior, cara. Tem um momento ali que quando eles mostram tipo uma capa do Goku Instinto Superior, Jones, The Fight, alguma coisa assim, logo depois mostra ele se transformando, isso ali provavelmente é uma intro dele, eu acho. Ficou muito legal, cara. A gente vê esses momentos específicos do anime em game no Dragon Ball FighterZ, cara, é uma nostalgia muito boa. É muito legal. Não teve só isso que a gente ficou sabendo, né, de anúncio da terceira temporada. Teve mais coisas, só que a gente vai trazer mais pra frente aí em algum outro momento, porque essa terceira temporada, ela tá vindo com algumas propostas bem legais aí pro Dragon Ball FighterZ, mas é coisa pra gente comentar em algum outro momento. mudanças bem, digamos, radicais vão acontecer nessa terceira temporada aí. A gente vai trazer um vídeo aqui pra poder falar a respeito disso com vocês, porque são coisas benéficas, eu diria, pro jogo, entendeu? Pra poder aumentar ainda mais a vida útil dele. Mas isso tudo dito, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo da gente comentando esse trailer da temporada 3 que tem o Goku Instinto Superior e a Kefla. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aqui que a gente mostrou, que vocês viram, o que vocês acharam desses dois personagens aí integrando o roster do Dragon Ball FighterZ. A gente vai adorar ver a opinião de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais e... Famos! Tchau!